A CIDADE NO BRASIL Olá, comecei. Que vergonha aí, querendo furar fila, usando pistolão. No máximo que eu tenho uma pistolinha aqui, ó. Não, fica tranquilo. Pega no meu bolso aqui. Você é o novo delegado? Eu sou o delegado Suzano. São todos os reis de delegados aqui da DP. Tá cheio de estrelinha e cruzinha? Tá todo mundo morto, né? Acho que vim, então, que não dura uma semana. O que tá comendo? Atira, não pode pegar em alguém. Paga só. Seu quinta série. Trava esse rosto. Eu desafio você, Serrote, a encarar este herói sem medo. Na verdade, eu não faço nada sozinho, não, tá? Foca aqui na equipe também. Toda aqui tá... Ué, gente. Não tem uma dessa pra mim, não. Levante e descubra quem é o delegado bundão. Pare as máquinas! Reventem os motores! Nossa, vai. Cuidado dele aqui! Você realmente está querendo me fazer abrir um BO na minha pausa do cigarro? Não tem uma! TÁ, 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 TÁ! TÁ, TÁ. TÁ, 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 TÁ... Obrigado.